Tem volta que não vale a pena, quer ver? Eu já tô calejada de você, as cicatrizes já não dá pra esconder Do meu peito eu aceito, ou melhor, eu aceitei E as mancadas que cedeu não bastou me humilhar Fingir que não aconteceu e ainda diz que quer voltar Mas e se dessa vez não tiver volta? E aí, eu largar de ser trouxa? E aí, vai ter que se segurar Porque vai ficar pronto com as outras que o mundo dá E dessa vez não vai ter volta? E aí, eu larguei de ser trouxa? E aí, vai ter que se segurar Porque vai ficar pronto com as outras que o mundo dá E ele vai girar, 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 girar Girou E ele vai girar, girar, girar Ah, ah, ah Chora, meu gaiteiro, vem Eu já tô calejada de você, as cicatrizes já não dá pra esconder Do meu peito eu aceito, ou melhor, eu aceitei E as mancadas que cedeu não bastou me humilhar Fingir que não aconteceu e ainda diz que quer voltar Mas e se dessa vez não tiver volta? E aí, eu larguei de ser trouxa? Vai ter que se segurar Porque vai ficar pronto com as outras que o mundo dá E dessa vez não vai ter volta E aí, eu larguei de ser trouxa? Vai ter que se segurar Porque vai ficar pronto com as outras que o mundo dá E dessa vez não vai ter volta E aí, eu larguei de ser trouxa? Vai ter que se segurar Porque vai ficar pronto com as outras que o mundo dá E dessa vez não vai ter volta E aí, eu larguei de ser trouxa E aí, vai ter que se segurar Porque vai ficar pronto com as outras que o mundo dá E ele vai girar, 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 girar Girou E ele vai girar, girar, girar Volta não, boba! Zalina!